O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Desliga essa merda O nome dela é Jennifer, merda nenhuma, ô seu otário O nome dela é Marcelina Aparece que mamãe sabe que você tá aí E Marcelina, você pode ser presa por falsa identidade Esse negócio de Jennifer, você vai dar merda, hein Quero saber que história é essa de Tinder